Em quatro anos como embaixador do Brasil em Capo Verde, vários foram os ganhos e desafios enfrentados para dar continuidade à boa relação entre os dois países, segundo José Carlos Leitão, em uma entrevista exclusiva a Record Capo Verde destacando este crescimento da relação das áreas da educação e saúde como maiores ganhos. No campo da cooperação educacional, desde 1977, nós começamos um intenso fluxo de estudantes cabo-verdianos em direção à universidade brasileira. No campo da saúde, nós tivemos também momentos importantes, porque nós tivemos um avanço muito grande no combate à AIDS no Brasil e, com isso, criou-se um fluxo de cooperação importante aí no combate à AIDS, no combate à tuberculose e também no combate à malária. Nós temos no Hospital Agostinho Neto, aqui em Praia, um banco de leite que se fez a partir de uma cooperação coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação. E aí surgiu a ideia de levar esse banco de leite como um desdobramento da cooperação para o Hospital Batista de Souza, no Mindelo. E que não foi concretizado a 100% por causa da pandemia, uma vez que o equipamento já se encontra no país, faltando apenas a chegada do grupo técnico para implementar o banco de leite. O setor da defesa é um outro ponto forte da cooperação entre os dois países. No entanto, o Brasil quer reforçar as relações com o arquipélago no setor agrícola e cultural, onde entra ajuda para a sistematização do acervo ao bibliotecário. Nós temos um programa de cooperação com o Cabo Verde, que é desenvolvido pela Embrapa, e que infelizmente a pandemia atrapalhou muito esse cronograma, mas que é um estudo que se faz nessa empresa e que ensina o agricultor uma técnica para reter a água do subsolo e favorecer a lavoura, a agricultura. Segundo José Carlos Leitão, mais um ponto positivo desta cooperação tem que ver com o fortalecimento consular. Hoje o Brasil tem uma rede consular em Cabo Verde que não tinha antes. Nós temos o setor consular da embaixada em Praia, que é a capital e onde está a embaixada. Nós temos um consulado honorário já mais antigo na ilha de São Vicente, no Mindelo, e temos também no Sal e em Boa Vista. Então isso foi algo que mudou a face da rede consular. Foi bastante alterada e essa rede hoje está mais fortalecida. Em relação aos estudos universitários nesta época da Covid-19, este responsável adiante que o processo vai continuar, mas com menos intensidade. O processo seletivo já ocorreu, apresentaram-se alguns candidatos, não na intensidade dos anos anteriores, então as coisas caminham para o normal, com a nossa torcida, porque isso aí tem que acabar. E esse fluxo de alunos para o Brasil, isso não vai parar, não vai mesmo, porque as vagas serão sempre oferecidas, isso faz parte do programa. E depois de quatro anos a viver em Cabo Verde como embaixador, José Leitão diz que é difícil ter que partir, mas parte com o sentimento de dever cumprido.